Bom dia, irmãos. Essa aula era originalmente para ser na sala dos casais de família. Mas os professores pediram para eu também compartilhar com a igreja e fazer uma sala única. Então, nós vamos fazer isso hoje. Para os que não estão na sala de família, o tema que nós temos tratado lá é sobre o livro de provérbios. E questões relacionadas em provérbios que nos ajudam a lidar com famílias, com criação de filhos, com relacionamento conjugal e vários temas afins. Eu até achei bom que os adolescentes saíram, porque o que a gente vai falar aqui tem a ver com o modo como nós lidamos com eles. E se eles ouvirem, aí não tem como. Eles não podem ouvir o que a gente vai falar aqui. Eu queria iniciar, antes de orar, só perguntando quantos ouviram essa semana Ainda, aquela notícia falando de uma influenciadora digital chamada Aline Araújo. Ela cometeu um suicídio depois de casar-se consigo mesma. Isso é que foi postado em uma das redes sociais. Mas, depois, lendo, aconteceram mais coisas. Ela estava para casar, o seu noivo desistiu do casamento alguns dias antes, acho que um dia ou dois dias antes. E isso culminou, então, nesse episódio triste. Porém, ela é o que hoje tem sido chamado de... Ela é uma... ou era, né? Uma influenciadora digital. É uma profissão. E ela tinha milhões de seguidores. E o que eu queria falar, então, nessa manhã é sobre isso. Não sobre essa moça. Tem muito pouco para falar sobre ela. Mas eu queria falar sobre como... ser... um influenciador... Ela era influenciadora digital. A minha proposta é como ser um influenciador ou uma influenciadora espiritual. Como é que nós podemos agir? E você não simplesmente acorda um dia e fala, eu quero ser uma influenciadora ou um influenciador espiritual. Há regras, há planejamentos, há estratégias, há análise de campo. Várias coisas que você precisa fazer para você ser um influenciador ou uma influenciadora digital. Como nós, nas igrejas reformadas, a gente não fala só de nós mesmos, eu queria falar nesse tema baseado no texto de Provérbios, no capítulo 2. Então, nós vamos fundamentar esse tema em uma das palavras que Provérbios 2 traz. E nós vamos ler, orar, e aí a gente vai começar. Provérbios 2. Diz assim a palavra de Deus. Provérbios 2. Tesouros escondidos a procurares. Então, e aí vem algumas coisas que acontecerão. Primeira delas, então, entenderás o temor do Senhor. Segundo, acharás o conhecimento de Deus. Mais coisas serão ditas aqui, mas nesses primeiros cinco versículos, você tem o resumo de tudo o que vai acontecer. Vamos orar? Abra nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos a tua palavra, aquilo que nos edifica. Pedimos isso porque não somos capazes por natureza de entendê-la. Precisamos que o teu Espírito, mesmo que a inspirou, possa nos trazer instrução nesta hora. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que é clara e talvez eu já tenha falado para os que estão frequentando a sala, é que o livro de Provérbios tem um perfil, uma dinâmica dos personagens. Então, inclusive, essa figura já é conhecida na sala, mas existem três pessoas que conversam no livro. Então, só um resumo rápido para a gente entender. Então, existem os pais, eles sempre falam com o filho usando aquela expressão, filho meu. Sempre que em Provérbios vocês virem essa expressão, filho meu, são os pais que estão falando isso com o filho. Existe um segundo personagem que a gente chama da sabedoria. Essa sabedoria é a sabedoria de Deus e ela geralmente fala um pouco mais direta. Ela não usa a expressão filho meu. Existe um terceiro personagem ou uma personagem que é a chamada mulher adúltera ou a mulher estranha. E ela também fala no livro, ela tenta de alguma maneira persuadir esse jovem. E existe o jovem, o jovem que é o chamado filho meu, e porque a palavra filho meu em hebraico significa beni. Então, vamos dar o nome já aqui, é o beni. É o filho meu. Então, esses três personagens estão tentando influenciar esse beni. Você tem aqui os pais, o conhecimento deles é limitado. Você tem a sabedoria, o conhecimento é eterno, é o conhecimento verdadeiro. No livro de provérbios, aquilo que os pais estão falando, porque já é parte das escrituras, já não é mais conselho de pais que está colocado em segunda categoria. Mas agora já é parte do cânon e é também palavra de Deus. As instruções da mulher adúltera, aí não. Depois, nós não vamos ler isso, nós não temos tempo, mas depois leia, especialmente no capítulo 5 de provérbios, e no capítulo 7, você vai ver uma longa descrição sobre o tipo de conversa que essa mulher adúltera tem. Mas então, a proposta que nós vemos aí, irmãos, como ser um influenciador espiritual dos nossos filhos ou dos filhos alheios, não pense só nos seus filhos. Tem pessoas que não têm filhos, não podem ter filhos ou já tiveram seus filhos, eles já estão longe de casa, suas próprias vidas, mas você ainda tem o privilégio de ser um influenciador ou uma influenciadora de filhos alheios. por meio da internet ou por meio de um contato pessoal, mas isso só é possível. Então, esse cenário aqui, ele nos traz o pano de fundo inicial para nós pensarmos sobre como ser o influenciador espiritual dos nossos filhos. Então, o que o livro de provérbios nos ensina, a primeira, o primeiro passo para você se tornar um influenciador espiritual dos seus filhos ou dos filhos alheios é entender a comunicação. O livro de provérbios nos ensina, e se você olhar a linguagem utilizada pelos pais, ela não é uma linguagem que eu diria, como os jovens dizem, ele não pega pesado. Às vezes, nós vemos os filhos fazendo coisas que nós, se pudéssemos, nós gostaríamos de pegá-los pela... Hoje não faz mais isso, mas antigamente fazia, pegar o filho pela orelha. Alguém já foi pego pela orelha aqui? Ah, quantas pessoas, né? Porque ninguém aqui é jovem, mas... Hoje em dia, você não pode pegar ninguém pela orelha mais. Mas houve um tempo que podia, se podia, ou pelo menos se fazia, se podia ou se era certo, não houve ao caso. Mas, às vezes, dá vontade de você pegar uma pessoa pela orelha e levar onde ela tem que ir, porque é o caminho mais curto, porque o prejuízo para você e para a criança é muito menor, mas não é essa a alternativa que a Bíblia, em provérbios, ela apresenta. Ela valoriza a comunicação estratégica. E no que eu estou dizendo aqui, o importante é você perceber isso. O que você fala sempre será bombardeado pela opinião alheia. Essa é a primeira consideração a respeito de comunicação. Nunca imagine que o que você ensina para os seus filhos ou para as pessoas mais jovens vai entrar como um mel suave e vai encontrar guarida no coração sem qualquer contestação. Isso é uma utopia. Não vai ser assim. Então, a comunicação, ela é indispensável para quem quer se tornar um influenciador na vida de outros. Eu recomendo, todos nós temos muito mais do que fazer e eu não recomendo, mas eu vou dizer aqui. Olhe um dia a linguagem que esses chamados influenciadores digitais utilizam. Dá nojo, mas eu fico pensando por que é que eles utilizam esse tipo de linguagem para poder alcançar o público que eles têm. Então, é importante você pensar nisso. Por exemplo, essas pessoas, elas geralmente estão, elas bastante, sorriem bastante, elas não gritam, elas não citam ninguém. Então, são características de uma linguagem que você está conversando com alguém que acredita naquilo que você está dizendo. E, geralmente, e eu estou falando isso, gente, é diferente, é diferente tornar-se um influenciador espiritual não é a mesma coisa de você tornar um pregador ou um professor. Não é isso. É uma outra categoria. Mas uma pessoa que quer se tornar um influenciador, ele precisa descobrir qual é o tipo de linguagem, qual é o tipo de comunicação que as pessoas gostam de ouvir. E aqui, não vale você dizer, não, mas elas têm que ouvir o que eu tenho para dizer. Se elas gostam ou não, eu não estou me preocupado com isso. Você já perdeu metade dos seus ouvintes. Porque a comunicação, se ela não for um meio que seja atrativo aos ouvintes, simplesmente você não vai ter pessoas para ouvir o que você tem para falar. E às vezes eu tenho, você tem uma mensagem maravilhosa, mas você não tem um ouvinte. Então, a provérbios, veja só, olha, eu queria que você olhasse a linguagem utilizada. Você viu no versículo primeiro do capítulo dois, aparece a partícula que é uma condição se aceitares as minhas palavras. No versículo três, se clamares por inteligência. E no versículo quatro, se buscares a sabedoria. Veja, não é uma imposição, é uma oferta. Aliás, gente, isso aqui é uma aula, viu? Está todo mundo quieto aqui e geralmente a aula não é assim, né? Mas se eu tiver uma pergunta, pode perguntar. Cadê o Walter? Ele sempre pergunta demais na aula, né? Ele está aqui hoje? Wagner. Mas, se você tiver uma pergunta, pode levantar a mão e perguntar. Mas, o que esse texto está dizendo, então, a primeira consideração com respeito à comunicação é isso. Você tem que olhar e entender o tipo de linguagem que você usa com as pessoas que você quer instruir ou ser influenciador. Eu não sei quantos fazem isso, mas eu faço muito isso. Ouvir sermões de pessoas que eu admiro, não é também para ouvir o conteúdo, mas eu gosto de ouvir o jeito que ele fala, o tipo de gestos, o tipo de roupa que as pessoas usam, se eles andam, como é que eles se movimentam. Eu gosto de fazer isso. O pessoal que grava não gosta muito, não. Quando a gente movimenta assim, eles ficam doidinhos lá procurando o pregador. Mas, é uma maneira de você aprender a se comunicar bem. E, meus irmãos, nós precisamos, nós temos um grande conteúdo, vocês aprendem aqui durante décadas sobre as grandes doutrinas da reforma da palavra de Deus. Agora, como é que nós passamos isso para a próxima geração? Vai depender da comunicação que você usa. Vamos fazer um teste aqui? Quem consegue falar para uma pessoa, conversar com um jovem que está com um fone de ouvido? Quem consegue falar com uma pessoa que está com um fone de ouvido e ela diz que não pode falar que eu estou ouvindo? Você já ouviu alguém assim? Olha, está cada vez mais comum e não é raro você encontrar pessoas que eles ouvem. Segundo, você consegue falar com alguém que não está olhando para você? você está dando uma explicação e ele está olhando para outro lugar. O seu Eloy é que ele é professor. Às vezes, não é fácil. Você dá aula para alguém explicar uma coisa e a pessoa não está olhando para você. É o mínimo que você espera de alguém se você quer ensinar alguém que ela olhe. Terceiro, você consegue falar com alguém que manifesta gestos claros de que não está nem aí para o que você está dizendo. Esses três elementos fazem parte, meus irmãos, do dia a dia de quem tem filhos adolescentes. E se você não conseguir romper essa barreira de conseguir comunicar com, às vezes, o fone de ouvido não olhando no seu rosto e com gestos de total desinteresse pelo que você está falando, esse é o passo inicial e esses pais em provérbios parecem ter entendido isso, porque eles usam linguagens que são, eu diria, indiretas, são linguagens que apresentam algo que é precioso, mas com uma condição. se você aceitar, se clamar, se buscar. Não é a linguagem que a sabedoria usa, não é a linguagem que Moisés usa. Moisés no decálogo, Deus lá revelando o dez mandamento, não matarás, pronto, acabou, não tem conversa, não tem se. E se tem uma coisa que jovens, especialmente, mais novos, gostam de incomprindar a conversa é isso, você tem uma instrução, olha, não é, não é para chegar em casa depois, hoje em dia, depois da meia-noite. Ah, mas se o carro quebrar? se o carro quebrar, você pega o Uber. Ah, mas se o Uber demorar? E aí o se, e o se, e o se vão acrescentando coisas que se tornam cada vez mais complicadas, mas comunicação é algo importante, esse é o primeiro ponto, comunicar é uma arte, nós, como cristãos, precisamos aprender a comunicar com a geração seguida, do contrário, irmãos, essa geração que ela é tão abençoada com boas pregações, com bons conteúdos, nós não teremos, às vezes, o mesmo sucesso com a geração que vem vindo logo atrás de nós, e não é porque eles não têm competência, não é porque eles não têm interesse, não é porque eles não têm o temor do Senhor, é porque, às vezes, nós não dedicamos tempo para adequar a nossa linguagem para falar com a geração mais nova. E não precisa diluir o conteúdo, não. Alguém já assistiu uma série, eu gostei de assistir com os nossos filhos, agora recente, o chamado Stranger Things, agora já está na terceira, eles fazem de tal maneira que a gente sente e assiste todos os episódios de uma vez só. Eu, pelo menos, não aguentei esperar a quarta. Mas a linguagem, a linguagem é diferente. E uma das coisas que eu sugiro para vocês, pais e adultos que estão aqui, para você descobrir como ajustar a sua linguagem, assista as coisas que o seu filho ou a sua filha assistem. Para você afinar o ouvido. É só bobagem, eu confesso. Mas a finalidade é essa, é você afinar os seus ouvidos para você ajustar a sua linguagem. Pense nisso. o propósito é maior. Mas é importante porque, inevitavelmente, os nossos filhos, eles estão aí ligados nisso para ver como é que as pessoas dão conselhos, como é que eles... Tem coisas que eu estava vendo recentemente um menino tentando pular de um telhado de uma casa por cima de um muro de madeira para cair dentro de uma piscina de plato. Para nós que temos já, eu tenho 50 anos, isso aí é uma receita de tragédia. Não tem como dar certo. Vai sobrar para o pai ou a mãe levar para o ponto de socorro. Mas vai ver quantas pessoas estão curtindo a tentativa. Não sei se é curtindo ver a tragédia alheia ou estão querendo aprender alguma coisa com aquilo. Mas é importante, irmãos, você perceber isso. É o tipo de linguagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai ler em Provérbios 2, olha só, no versículo 12, olha o tipo de linguagem que Provérbios usa. Não é uma linguagem, é uma linguagem bastante acessível aos que estão ouvindo. Ele diz no versículo 12, olha, meu filho, se você fizer isso, isso vai te livrar do caminho mal, do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem em caminho das trevas, que se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus. Isso aqui é muito atual. Tem gente que gosta de curtir mal feito. essa semana eu vi um vídeo que estava virar visor sobre o Chico, o cachorro Chico. Alguém viu esse vídeo? Aí, olha, quantas pessoas. Conheço o Chico e a mulher gritando, morrendo de ódio. O Chico, por que você fez isso? É um cachorro em cima da cama, ele mordeu o colchão, detonou com todo o lençol, o travesseiro, quebrou o controle remoto. E a mulher chegou em casa e o Chico, que é o cachorrinho, e ela gritava Chico! Ela falou umas coisas que eu não posso falar aqui nesse ambiente, mas isso mostra o modo como as pessoas curtem isso, gostam de ver o mal feito, gostam de ver coisas assim. Esse é um exemplo pequeno. Tem coisas muito mais horrendas e imorais obscenas que são feitas e que as pessoas também curtem. Então, o que o provérbio está dizendo aqui, olha no versículo 14, pessoas que se alegram de fazer o mal e se folgam com as perversidades dos maus. Seguem, olha uma expressão que é muito comum hoje, você seguir alguém. E hoje, seguir não é mais o seguir como Jesus falava, quem me segue, não seguir, está seguindo alguém no Facebook, ou no Instagram, ou coisas assim. Então, pessoas que seguem veredas tortuosas e se desviam dos meus caminhos. E, por último, o provérbio também, ele tem uma ênfase muito forte na promiscuidade, para te livrar da mulher e da estrangeira que lisonjeia com palavras a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Então, os conselhos de provérbios são bem práticos, meus irmãos, e a linguagem utilizada, ela é uma linguagem concreta. Então, esse é o primeiro conselho que eu dou. Explore meios de você trabalhar a sua comunicação. Ronaldo, você ia perguntar, você já até esqueceu da sua pergunta? Já respondi. De algumas vezes, de algumas formas, mas eu estava bem preocupado em entender como o senhor consegue falar com as pessoas de fone de ouvido. em casa é o que mais tem adolescente com fone de ouvido. Mas a questão da comunicação, pastor, nessa nossa geração que nós estamos vivendo e essa experiência que nós temos lá em casa, por rede social, teve uma oportunidade que eu mandei um WhatsApp para minha filha para ela conseguir me ouvir. É muito difícil essa comunicação entre pai e filho nessa nossa geração. Você disse que nós devemos nos atualizar. Muitas vezes nós tentamos nos atualizar e eles dão risada porque nós estamos fazendo tudo errado. Não estamos utilizando a expressão correta. Mas usando esse texto bíblico, ele está aqui no sentido de se aceitarem as nossas palavras, os pais para os filhos ou então Deus para nós nessa situação. Eu acredito que é o exercício diário de leitura bíblica e oração com os filhos. para eles entenderem que o que a gente tenta passar para eles está debaixo do conceito bíblico. E aprendendo a ler e orar com eles diariamente a Bíblia. mas a condição continua, Ronaldo. Eu concordo com o que você falou, mas esse ser eu, pai, eu preferia que ele não existisse. Eu preferia trocar o ser pelo ter. Você tem que ouvir, você tem que aceitar. você falando assim, ele já não aceita, que dirá você falando se. Não é mesmo? Mas a Bíblia, ela escolheu pelo ser. E por que que esse ser está aqui? Ele está aqui porque ele reconhece a importância da comunicação eficiente. essa comunicação ela é ungida pelo Espírito Santo. Não é só você lendo o livro como ser um comunicador eficaz. Não é assim, não. É você de joelhos pedir a Deus Senhor ajuda-me a conseguir comunicar com meu filho ou a minha filha de uma maneira eficiente. Seja humilde e reconheça eu não sei comunicar nem com ele nem com... Às vezes quando o seu empregado da sua empresa você manda ele tem que fazer. Se ele não quiser você manda ele embora. Mas o filho você não pode mandar embora. Você não pode demití-lo. Hoje em dia você não pode mal bater nele. Mas como comunicar nesse contexto? Michel perguntou uma coisa lá ok. Sim. eu vi um braço só não vi de quem ainda. Diga. Oi pastor é a Tauana. Eu vou falar um caso só para tentar explicar. O Jefferson nunca teve muito jeito com criança porque ele é mais quieto e tal. E aí assim que a gente descobriu que a gente estava grávidos isso floresceu nele. E agora ele tem um jeito muito carinhoso de tratar as crianças acho que por descobrir que seríamos pais. Você acha que, claro a gente tem que estudar mas você acha que isso também não floresce de uma maneira natural? natural não. Você tem que se empenhar para isso. Ninguém dorme uma pessoa ranzinza e acorda uma pessoa amável que todo mundo gosta de ouvir. Isso requer um trabalho às vezes dolorido porque como eu disse né Ronaldo não entra na minha cabeça você conversar com a pessoa com fone de ouvido. isso está além do que né mas se é só a questão do fone de ouvido e se não tiver nada ele não estiver ouvindo nada ele só está só estiver colocando o fone de ouvido só para te irritar? Ah pode ser se for esse o caso então passe por cima do fone de ouvido porque o que você tem para comunicar é mais importante do que o fone de ouvido se você pegar o fone de ouvido arrebentar jogar fora pronto acabou a comunicação você pode pensar mas aí reverendo você está também está criando filhos que vão ser extremamente mimados no meu tempo o menino sentava aqui e ouvia olho com olho o que eu tinha para dizer agora você já está propondo que ele tem que me ouvir com fone de ouvido eu não estou propondo isso eu estou dizendo que se a razão por que ele tem o fone de ouvido é só mesmo uma confrontação dependendo você tem um filho que você vai querer ter uma comunhão com ele para sempre e não nos próximos dois dias então preserve esse relacionamento haverá um momento que ele vai tirar o fone de ouvido se for o caso mas a importância de você aprender isso não é natural como eu disse ouça as coisas que eles ouvem aprenda a entender o motivo às vezes eu vejo as coisas que o meu filho assiste no youtube e eu quero saber você tem que perguntar com cuidado você não pode perguntar por que você está vendo essa porcaria aí já acabou dá vontade de falar isso dá vontade mas eu não falo isso tento entender qual que é a lógica qual que é o objetivo aí e às vezes não sei já aconteceu com você ele está vendo uma coisa que não tem graça nenhuma ele está rolando de rir qual que é a graça nisso ou você não tem entendeu nada do que está aparecendo mas os nossos filhos eles morrem de rir de bobagem que a gente não sabe nem o que está acontecendo não sabe nem se é coisa boa ou se é coisa ruim então nesse sentido eu diria contextualize não fique olhando enquanto seu filho eu quero ver o que você está vendo abre aí não veja pergunte qual que é o que você gosta de ver mais eu posso aprender né ou gostar do que você está vendo aí então é uma maneira de você afinar o seu ouvido para ouvir aquilo aquilo que o seu filho ou a sua filha ouve o objetivo qual é não é aprender nada com aqueles vídeos não tem nada o objetivo é você aprender o tipo de linguagem o tipo de abordagem tá certo é só isso e ao ver isso você poderá inclusive questionar algumas coisas olha aquele rapaz lá que pulou lá do telhado queria cair na piscina mas ele caiu com a barriga em cima da cerca o que você achou daquilo olha esse testemunho aqui de um jovem que já está no hospital há sete meses porque ele tentou pular e olha o que ele fala aqui sobre qual é o preço de você quebrar o quadril e tentar engençar quanto custo quanto dói né então às vezes você vai comparando e vai tendo um resultado bem mais eficiente professor na adolescência então se encaixa mais os pais tentarem tornar amigos dos filhos pra tentar influenciar mais do que enfim do que ser ali mandar e só repreender e ter essa barreira de pai filho enfim se tornar mais amigo tentar influenciar como um amigo influencia na adolescência não sei olha raramente pode ter casos que eu uso a palavra raramente não totalmente mas raramente seu filho vai querer que você seja amiga dela eles gostam de ter seus próprios amigos nada contra nós gente eles gostam da gente também mas eles gostam eles querem ter os seus amigos e se o objetivo nosso não eu quero que eu seja o seu melhor amigo não é assim a gente ensina a gente tem como influenciá-los mesmo não sendo o melhor amigo ou a melhor amiga então o objetivo não é ser o melhor amigo o objetivo é você conseguir falar no mesmo nível de interesse que o seu filho ou a sua filha ele 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 tem tá e quem tem filhos menores crianças na faixa de quatro anos eles tem um interesse diferente de uma criança que tem 14 muito diferente então a gente precisa mensurar isso e olha não subestime o que uma criança de quatro anos ela quer fazer eu vi a filha lá do Previde no cockpit do avião lá esses dias então se deixasse ali ela sentava e dava uma tentava pilotar o avião mas é importante você não só procurar ser amigo o objetivo maior é você adequar a linguagem só antes que o poderoso sinal toque ali o outro objetivo é o progresso da influência se você não sabe para onde você quer levar a pessoa que te influencia você não sabe onde parar e se você não sabe onde parar significa que você não tem limites para o tipo de interferência que você quer fazer na vida de alguém influenciadores digitais eles têm um objetivo eles visam acelerar a busca em algum produto induzir algum tipo de comportamento tornar padrão ou aceitável um certo tipo de comportamento mas e nós qual que é o progresso da influência que nós buscamos eu quero aqui esboçar rapidamente segundo esse texto vocês viram aí no versículo 5 há uma distinção e se você lembrar dessa distinção acho que é o mais importante que você lembrará dessa aula versículo 5 fala que nós então entenderemos o temor do senhor e nós acharemos o conhecimento esses dois pontos que eu queria separar existe duas etapas na vida de qualquer pessoa e primeiro é uma etapa que entender geralmente vamos colocar aqui uma criancinha pequenininha ela vai crescendo vai se tornando uma pessoa mais madura nessa primeira fase da vida e é muito difícil você saber quando a pessoa ela deixa de apenas entender e ela começa também a querer encontrar achar é a segunda palavra a etapa quando a pessoa que nós influenciamos ela vai procurar por si mesma encontrar as coisas que ela quer essa é a fase mais produtiva porque aqui você tem já um adulto e ele tem seus próprios olhos ele tem o seu próprio coração e a sua própria motivação nós não influenciamos pessoas para serem iguais a nós nós não influenciamos os filhos para quererem aquilo que nós queremos não é isso não por que que não é porque o mundo em que elas irão viver não é igual o que nós vivemos e se você influenciar o seu filho a sua filha para querer o que você quis o que o seu avô quis olha você está fazendo um desserviço abre aspas não se aplica a coisas da bíblia estou falando em questões de usos e costumes é sempre sempre oportuno aprender a amar a palavra de Deus a ter comunhão com Deus isso não muda mas em relação ao que provérbio está falando aqui por exemplo você veja os exemplos que ele mencionou a fugir de pessoas que se alegram com o mal feito do caminho da mulher adulta são coisas já voltadas para o dia a dia então o trabalho de influenciar vai até onde? o trabalho de influenciar vai até essa linha divisória aqui aqui meus irmãos acabou e você não imagina que você está influenciando alguém que vai precisar da sua opinião para sempre não você está influenciando alguém que em um determinado ponto da vida dele ou dela ele vai ter que tomar as suas próprias decisões é assim que Deus faz conosco também então esse tipo de influência precisa ser muito bem calculado nessa primeira parte é mais você ensinando como é que a pessoa pega no lápis escreve alguma coisa aqui não aqui você já está sentado querendo ler o que ela escreveu aqui geralmente nós pais é tão bom tão bom quando lembro quando os filhos eram pequenos a gente ia nas lojas comprava o vestidinho bonitinho para a filha nossa maravilhosa alegrava o coração dos pais menino se você enrolasse numa cueca num pano de saca a mesma coisa do vestidinho mas os pais se alegam em comprar roupa bonita não é mesmo coloca no cirio mas o mais bonito é que a filha não reclama qualquer vestido que você colocar ela sorri ela gosta olha que quando isso aqui vai crescendo aí pronto para você escolher uma roupa é uma complicação primeiro que vai ter que ser um tribunal para julgar se essa roupa é ou não apropriada para o contexto em que ela quer aí vira um dilema é um pé de guerra mas é parte meus irmãos de um processo você tem que entender que a sua influência ela caminha até um ponto daqui para frente ela está a Deus dará? se estiver ótimo porque se é que Deus que vai dar é nesse ponto que entra o que a gente chama nessa segunda parte que a sabedoria não a nossa não a dos filhos mas a sabedoria de Deus ela vai entrar em ação e ela vai permitir que o seu filho tenha então um acesso direto com Deus e não somente com os pais é um outro nível porque vamos convir eu espero eu espero que a minha filha ela conheça e tenha um relacionamento com Deus melhor do que eu tive quem não espera isso dos filhos? eu espero eu espero que o meu filho ele tema a Deus muito mais do que eu e que ele conheça a Deus e que ele possa desfrutar de coisas ainda maiores do que a que eu desfrutei quem não espera isso dos seus filhos? ou vocês querem desejam que os seus filhos sejam só até o nível que você chegou não eu pelo menos não penso isso Deus me livre de pensar isso eu quero que eles sejam muito melhores do que eu espiritualmente intelectualmente em todos os aspectos de temor a Deus de conduta e tudo mais então nessa fase eu diria termina a nossa influência inicia uma etapa que veja no texto bíblico que nós lemos olha essa divisão a partir do versículo 19 20 tem até uma expressão conclusiva assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão desarraigados que conclusão bonita para esse capítulo que é exatamente essa etapa aqui alguém que foi bem influenciado ele será capaz de viver aqui nessa etapa da vida adulta sendo capaz de eu vejo com alegria às vezes jovens nossos jovens nossos adolescentes graças a Deus não são pessoas que seguem essa jovem Aline Araújo influenciadora digital graças a Deus por isso nossos jovens não estão aí cometendo suicídio eles têm seus problemas naturais da idade temos exceções mas a grande maioria não está seguindo conselhos de influenciadores digitais aí a gente tem que reconhecer isso isso é algo para dar para dar graças a Deus certo mas o objetivo então é você conhecer o progresso a sua influência digital ela tem um limite digital não e espiritual ela tem um limite quando o seu filho ou a sua filha se tornar uma pessoa adulta é esperado que ela tome decisões por ela serão todas boas não não serão assim como as suas também não foram quem aqui só fez decisão certa na vida vocês também erraram eu errei então não espere que seu filho seja perfeito tendo pais imperfeitos como nós somos a todos nós erramos mas nosso objetivo é que nessa segunda etapa eles errem menos do que nós eles busquem a Deus eles temam a Deus e eu queria caminhar para a conclusão aqui já abrindo para algumas perguntas veja o versículo versículo 3 quando os pais dizem que se clamares por inteligência é algo que eu oro muito para que os nossos filhos os meus filhos eles clamem não apenas eu falando para eles mas eu gosto de ver o momento quando eles de moto própria de iniciativa própria eles buscando conhecimento às vezes eles não vão buscar por vocês mas eles buscam pessoas da igreja vários dos seus filhos às vezes me procuram pelas redes sociais perguntando pastor qual é um bom livro para isso para aquilo isso é um privilégio irmãos privilégio para nós pais e não se sinta às vezes excluído de graças a Deus ele está pedindo um conselho bom para alguém que é da igreja e não é para nenhum desses influenciadores digitais já é um grande trunco mas é a oportunidade de você ver esse projeto aqui que provérbios dois ele esboçou diante de nós não é um projeto que trata o ser humano como uma uma máquina que você programa e e ali só vai sair no resultado que você espera ontem eu estava viajando eu parei num posto na Ayrton Senna eu estava vendo parei o carro bem na frente de um caixa eletrônico e aí chegaram lá aquele caminhão que entrega o dinheiro parou do lado aí desceu um cara foi lá assim olhou cheio de arma e bomba tanta coisa e aí ele deu sinal aí desceu o batalhão eles iam abastecer o caixa eletrônico tinha tanta arma irmãos quase que eu nem olhava para lá porque ele achava que eu estava querendo aprender lá como é que troca e não tinha como tirar o carro do local porque eles pararam assim atrás do meu carro eu estava ali no meio se acontecesse alguma coisa o primeiro a ser fuzilado seria eu eu estava na reta no caminho da tragédia mas o que eu estava observando é que eles tentaram alguma coisa aconteceu não sei o que aconteceu mas não conseguiram eles mesmos abrir lá o cofre para tirar as gavetas de dinheiro tinha alguém ligando para não sei quem mas não estava funcionando eles não conseguiram abastecer a máquina com o dinheiro com todo aparato militar com toda a segurança todo mas o equipamento não correspondeu ao que foi planejado programado nossos filhos não são máquinas nossos filhos são seres criados segundo a imagem e a semelhança de Deus eles foram criados para viver para sempre com Deus e não conosco nós passamos um breve tempo com eles e a maior parte da vida dos nossos filhos será deles com eles mesmos ou com seus familiares seu cônjuge e filho e maior ainda deles com Deus então programe a sua influência pensando nisso o progresso da sua influência vai depender disso esses influenciadores digitais do youtube eles não fazem um grande preâmbulo de o que eles vão tratar no vídeo eles já entram batendo direto no tema porque eles sabem que se eles não conseguirem a sua atenção os primeiros segundos do vídeo já era os nossos vídeos às vezes que nós pastores falamos e gravamos e vai para a internet tem várias visualizações mas tem como você medir quanto do vídeo foi assistido e aí a gente fica às vezes meio decepcionado porque embora tenha sido visto por milhões de pessoas mas nem todos assistem o vídeo inteiro tem muitos que assistem mas tem muitos que assistem só mesmo nos primeiros minutos e isso é parte então de uma estratégia para se tornar um influenciador espiritual de seus filhos vamos orar e encerrar obrigado a Deus pela manhã pela aprendizagem da tua palavra pedimos que o teu espírito nos ajude a aplicar ajude-nos ó Deus por misericórdia a sermos influenciadores não só dos nossos filhos mas de todos aqueles que estão ao nosso redor pedimos isso para que tenhamos o prazer de ver nossos filhos e também teu povo Deus cada vez mais servindo a ti amando a ti muito mais do que nós amamos nos dias de hoje queremos isso por causa da tua glória e oramos em nome de Jesus amém que o que nós vamos lá tchau 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 E aí